Quer dizer que Dona Pé para a Espanhola não apareceu mais aqui? Não, só aquela hora com o Nastássio, coronel, e depois não voltou mais não. Ela se derreteu toda aí para o coronel. Não, 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 ela apenas foi gentil, como é que só isso? Gentil? Ela com essa cabocrada, coronel, o senhor mesmo, ela tratou de um jeito todo especial. Ela deve ter batido os olhos aí no coronel e sentido algum tremelique por dentro. Ah, não me arruma a confusão daqui, ó. Estou falando a verdade, coronel. Só não viu quem não quis. O senhor pergunte para o seu filho, Neco. Meu filho, Neco, ficou meio escabriado com essa história. Não, o que eu estou dizendo, coronel, ficou porque viu o interesse da moça no senhor. É, a moça é comprometida com o primo Boné, não vamos falar mais nada, eu não quero arranjar confusão. Ó, coronel, se ela tem mesmo alguma coisa com ele, não deve estar levando a sério. Ou então não ia sair por aí batendo perna e se rindo para todo mundo como faz. É, isso é verdade, né? Ela veio todo dia aqui? Quase sempre. Vem com aquele traço do Nastácio na cola dela. Parece o inter que virou anjo da guarda da moça. Aham, ela vem sempre com o Nastácio? É, o inter agora é assim, coronel. Ah, o que é que o coronel está armando? Não, 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 eu estou só pensando. A coronel ficou toda encantada com a belezura da moça, não foi? Eu não sou homem morto, né? Doutor Luiz que se cuida, né, minha moça? Nós vamos ter que achar um jeito de contar a verdade para a nossa filha. Eu não aguento mais ver a zuca rondando aí pela casa, sofrendo do jeito que ela está sofrendo, por causa desse safado. Contar a verdade é contar como, né? Se nós soubemos da verdade, da maneira errada já. Foi que errado? Eu não acho nada de errado uma mãe querer proteger a filha, nada de errado. Mas tem tudo de errado fazer o que nós fizemos. Você abrir a cada carta, a gente lê para saber o que é dentro. Ora, nós não tínhamos direito de fazer isso. Ah, não tinha direito. Quer dizer que direito ele tem de enganar a nossa menina? Ah, não quero, não quero saber mesmo. Não quero mesmo que a nossa filha case com um traço desse, não quero. Não, por esse lado você está certa, né? Imagina. Imagina se ele faz com a nossa zuca ou o que ele está fazendo com essa espanhola? Pelo amor de Deus, também não exagera, vai. A nossa filha não é espanhola. A zuca sabe se dá o respeito. Mas quando o amor é grande demais, bem. Às vezes a gente faz na vida coisa que até Deus duvida, coisa que a gente nunca pensou em fazer. E meu medo é esse, que esse infeliz colabia que tem, desgraça é a vida da nossa menina. É, meu, você está achando que... Não estou achando nada, nem quero achar. Eu, como mãe, tenho a obrigação de avisar a minha filha que ela está caindo em uma armadilha. É isso que eu tenho a obrigação. Ah, e como mãe, você está certa, está certa, mãe. Vamos fazer. Você quer saber de uma coisa? Eu vou ver se ela está acordada e vou lá ter uma conversa com ela. Então você faz um favor, pelo amor de Deus. Você me pensa para ela, para ela jurar de pé junto que ela não vai me contar nada disso para ninguém. Essa é a história da carta. Senão isso desgraça a minha vida. Pelo amor de Deus. Você fica lá. Fala. Fala. Vai ser só lá. Fica aqui a gente. Fala, meu Deus do céu. Ai, eu não consigo acreditar que ele estava mentindo para mim. Ele parece tão sincero quando disse que me ama. É. Mas se ele me amasse mesmo, ia botar aquele espanholla para correr. A tarde, o Pequitita, quando veio para cá, despachou em dois tempos. Agora o espanhol ainda está lá na fazenda com ele. A espanhola está lá na fazenda faz quase um mês. A madrinha não ia permitir ela ficar lá se ele não tivesse alguma coisa. O que que é, mãe? Está vendo se eu fugi pela janela? Desde que esse moço apareceu por aqui, você mudou seus modos, né, filha? Não. Desde que esse moço apareceu por aqui, é a senhora que não me dá sossego, mãe. Está certo. Eu preciso conversar com você. Lê uma conversa muito séria. Ah, se for outro sermão, você deixa para amanhã, porque eu estou cansada e quero dormir. Não é sermão nenhum. Eu tenho uma revelação para fazer você. A senhora leu a carta do pai dele? Li, li a carta sim. Deus que me perdoe por ter feito isso, mas eu li. E o que é que estava escrito lá? Está escrito? Que esse doutorzinho aí, esse safado mulherinho sem vergonha, ele vai ser pai. É. Pai. Tu fica a espanhola, ela está esperando.